O Vitória continua embalado no topo da tabela da Série B, não é isso? Isso fica melhor, o rubro negro se destaca na competição pela sua defesa e, como eu disse, fica melhor quando o jogo é no barradão. O torcedor do Vitória empolgou de vez. Rapaz, o coração tá mil, eu tô sentindo que dessa vez a gente sobe, velho. Muito feliz mesmo, o Vitória tá me dando muito orgulho. Só felicidade, né? Só felicidade, meu irmão. Vamos voltar aí, o campeonato não acabou ainda não, não pode fraquejar não. Até o final aí tem que segurar esse primeiro lugar aí. Depois do empate fora de casa contra o Atlético Goianiense, o rubro negro segue embalado no topo da tabela da Série B. E seja qual for o resultado na próxima rodada, o rubro negro não deixará a liderança do campeonato. Mas o pensamento é seguir com um bom desempenho, principalmente quando o endereço do jogo é em Salvador, no barradão. Um dos pontos importantes da campanha é a defesa rubro negra. Nos últimos quatro jogos, como mandante, nenhum gol sofrido. E por falar em jogos em casa, na próxima sexta-feira o Vitória enfrenta o Mirasol, no barradão. Para a partida, o técnico Léo Condé vai precisar mudar o time. Camutanga, Marco Antônio e Matheus Gonçalves estão suspensos e fora do jogo. Porém, dessa lista, só Camutanga foi titular na última rodada. Para o seu lugar, João Victor deve ganhar uma oportunidade. A expectativa é de barradão lotado. Mais de 15 mil torcedores já garantiram presença para empurrar o Leão de volta para a Série A. A torcida faz a diferença entre nós, dentro de casa, fora de casa também. Fora de casa não, vai ser um torcedor também, mas dentro de casa é um fator positivo da gente. Porque a torcida comparece, a administração e são mais ou menos 12 levitão para a gente.